Pô, mas aí me conta, só pra voltar aqui na loja, vocês começam... Primeiro, vocês investiram capital próprio nesses dois anos, vocês dois? Como chama o seu sócio mesmo? Eduardo. Eduardo. Chama ele de Dudu. Dudu e você? Só chama ele de Edu. Vocês investiram capital próprio pra fazer essa... Na verdade, a gente demorou tanto tempo pra tirar a ideia do papel, justamente porque a gente trocou investimento por tempo, sabe? Durante o projeto, tudo que precisava fazer, a gente não contratava alguém, a gente aprendia pra fazer, né? Então, pô, vamos fazer um site, né? A gente precisava ter um e-commerce. Virou três noites lá e botou um e-commerce no ar. E você fez um site? Ah, como é que vai ser a estratégia de marketing? Pô, vamos fazer um milhão de cursos aqui, ver o que tá acontecendo no mundo e vamos implementar. Então, a gente não investiu muito. O nosso grande investimento ali foi 15 mil reais de cada um pra começar a empresa. 20 mil em estoque, 10 mil pra fazer um marketzinho. E foi assim que a gente começou. E desde então, a gente não tem nenhum investidor, nunca precisou aportar na empresa, a empresa roda com o próprio capital. Nossa, que demais, hein? E aí, vocês começaram, então, com essa venda no canal próprio. Tô lá, até o meu Instagram já existia, a minha comunidade vendendo o meu canal próprio. Exatamente, durou duas semanas isso, né? A gente começou vendendo online, a gente preparou toda a empresa pra ser, né? B2C, direto pro consumidor final. É um e-commerce que vende direto pras pessoas. Achei bonito esse B2C, não tinha saído aqui ainda. Direto pro consumidor final. Exatamente. À vez que você é B2C. Exatamente. E aí, a gente se preparou, né? Ao longo de dois anos pra isso. Só que, em duas semanas, a gente viu que tinha uma demanda muito forte nessas lojas de empórios, né? Esses empórios saudáveis, né? Lojas de fermento natural, produtos naturais e tudo mais. Porque a gente fazia questão de responder todo mundo nas redes sociais. Então, ali no primeiro mês de empresa, eu e meus sócios fazíamos tudo. Não tinha nenhum funcionário. E a gente respondia 100% das pessoas que entravam em contato. E aquilo ali dava muito feedback pra gente, né? Muito conhecimento. E a gente viu galera assim. Às vezes a gente fazia um post de venda, né? Um anúncio, alguma coisa assim. E a pessoa, pô, onde que eu compro? Pô, se você clicasse aqui, você comprava, né? Mas tinha uma versão muito forte. A compra online. Acho que depois da pandemia, isso mudou muito. Mas muita gente ficava com o pé atrás. Principalmente comprar de uma marca nova, né? Quando que era isso, mais ou menos? Isso foi em 2017. Dezembro de 2017 que a gente lançou ali. Então, foi em dezembro, janeiro ali. Iniciinho de 2018. E a gente observando isso, a gente falou. Pô, então tem uma demanda forte ali. Nesse canal. Só que como é que a gente vai vender pra esse público? Não tem experiência nenhuma, né? A gente nunca tinha vendido produto assim no B2B. E aí a gente falou. Pô, vamos... O que a gente sabe fazer? A gente sabe gerar demanda. Através de marketing. Marketing digital. A gente sempre fez isso. Vamos fazer isso no B2B também. A gente pegou uma lista, né? Fez uma lista lá das 100 maiores empresas de imposto. Lojas, né? Logistas ali de imposto. Distribuiu essa lista com os telefones pras nossas familiares. Pra minha irmã, meu pai. Irmão do Dudu. A mãe dele e tal. Maravilhoso. A gente começou a ligar pras lojas. Só que a gente ligava pra gerar demanda. Não pra vender o produto. A gente ligava. Pô, vocês vendem desinchar aí? A vendedora nunca ouviu falar. O que que é isso? Então, tá bombando nas redes sociais. Depois você olha lá. Eu vou comprar em outro lugar. Desligava. Ah, mentira. Muito bom isso. Aí passava meia hora. Outra pessoa da família ligava. Vocês vendem desinchar? Mas, pô, já me ligaram hoje. Nunca ouviu falar nesse produto. Ah, então eu vou comprar em outro lugar. Desligava. Sabe que lá, a gente falou do Verde Mar. Algumas vezes, aliás, que temos que entrevistá-los. É, você sai, ele não é que você acaba a compra no supermercado. Eles perguntam. Ah, faltou algum produto que vocês me encontraram? Eu sempre falo. Se eu fosse empreendedora de produto... Nossa, eu já fiz isso várias vezes. Eu ia todos os desindicados. Imaginei isso aqui. Já fui no Verde Mar. Eu gostaria de desinchar. Várias vezes eu falei de desinchar. Não, o Léo falou disso também, né? O da Coffee Mais, né? O Léo falou também. É que ele vendia online e aí a galera começou... Não que ele organizou, mas enfim. Segundo ele, pedia pro Verde Mar bastante. Aí o Verde Mar ligou pra ele pedindo o produto. Ah, não, sim. Mas nesse sentido de organizar a guerrilha de lá e mais mais. Eu ia botar todos os meus amigos pra entrar e sair do vídeo. Eu tava falando isso. Não quero dinheiro. Eu não quero alguma coisa. Exatamente. No fim da compra, você pede desinchar que não tá tendo. Pede desinchar. Maravilhoso. Caramba, que massa. E aí a gente entrou no B2B, né? No final do dia os caras ligavam pra gente pra fazer o pedido. E aí a gente abriu nossas primeiras, mais ou menos, 80, 100 revendedores ali no B2B. Obviamente... Foi tranquilo fazer essa escalada? Nosso estoque acabou, né? Assim, muito rápido. Então, em três semanas, eu lembro que nosso primeiro estoque foram 3.393 caixinhas de desinchar. Esse número a gente nunca vai... É, a gente nunca vai esquecer. Porque era pra ter chegado 4.500, eu acho. Aí sempre tem uma falha, né? Na produção. Chegou 3.393 e foi marcante porque a gente que descarregou o caminhão do primeiro estoque, né? O pessoal... Eles iam entregar só na segunda-feira, era pra ter entregado na sexta, a gente falou entrega sábado, então. Aí veio só o motorista, não tinha ninguém pra descarregar o caminhão. A gente mesmo descarregou, a gente contou caixa a caixa ali pra ver se tava tudo certinho. E ficou esse número, ficou na história. Então, quando o nosso estoque chegou lá no lançamento, a gente tinha botado uma meta de vender ele todo em três meses, só que a gente vendeu tudo em três semanas. Porque a gente fez essa escalada no B2B e como o produto tinha market fit nesse ponto de venda, porque a gente já via as pessoas perguntando e pedindo, na hora que o produto chegava na loja, vendia muito rápido. Então, a gente vendia caixas de 40 caixinhas de desinchar, né? Nesse início, tinha loja ali de emporo que vendia 40 unidades de desinchar em três horas. Aqui em São Paulo ou BH, pra onde vocês começaram a gente? A gente começou, acho que a primeira loja dessa foi em Lavras. Ah, em Lavras. É, de um amigo nosso, o Pedro, exatamente. E logo depois a gente fechou algumas em São Paulo também. Legal. Então, a gente fechou três em São Paulo, que foram os primeirassas ali, né? Na hora que essas já começaram a vender, né? Porque a gente entregou muito rápido, a gente fez questão de fazer... A gente mandava de ônibus de noite, assim, pra chegar no dia seguinte que o cara pedia. E aí começou a vender muito rápido. E aí foi no boca a boca, dentro das próprias redes, né? Os caras, pô, esse produto tá vendendo pra caramba. Aí já recomendava e tal. E a gente continuando na estratégia de ligar pras lojas e aí... Aí o negócio cresceu, acabou o nosso estoque muito rápido. E aí a gente já foi na correria de... Ah, vamos pro próximo estoque e ficamos um mês sem produto e vendendo. E eles foram reinvestindo tudo que entrava em estoque. Exatamente. Exatamente. Tudo que entrava. E pra vender em loja, teve que fazer um corte muito grande de preço de cara ali, com a imagem, não sei se tinha uma expectativa de preço pro online, que era bem diferente do que a loja. Não, a gente manteve o mesmo preço pro consumidor final, né? Aí, obviamente, você tem que dar uma margem pro revendedor. Mas a gente já tinha pensado que isso poderia acontecer em algum momento e a gente estruturou isso antes de lançar o produto, né? A gente não tinha tanta experiência, não sabia quantas de margem, colocar e tudo mais. Mas aí a gente foi falando com pessoas que já tinham... É, que já também tem todo o contexto de preço ali, né? Tem. É, ué. Como é que vocês chegaram nesse preço ideal pra vocês? Então, a gente colocou... Porque, na verdade, se você pegar a caixinha de desinchar, o preço no início era R$ 86, hoje é R$ 89, né? Se você dividisse, naquela época dava R$ 1,43 por sachê, que é mais ou menos o preço do chá de supermercado. Do chá mágico. Se você pegar uma caixinha de chá de 10 sachês é R$ 14, né? Uma de 20 sachês é uns 20 e poucos. Então, era mais ou menos o mesmo preço. Então, a gente... A única coisa que a gente fez é... Tinha um desembolso maior porque a caixa vem muito mais unidade, né? Então, aí... Esse preço pode parecer ser caro, né? Pra muita gente, mas, na verdade, é o mesmo preço do chá comum, só que você tá comprando R$ 60 de uma vez, né? Se tiveram a média ali do mercado. Exatamente, exatamente. E o que foi legal porque gera um comprometimento. Como o nosso negócio é de hábito, se a pessoa paga um pouco a mais, ela também se compromete a fazer o negócio. Sim. Se desembolsar R$ 86, né? Então, deixa eu fazer esse negócio mesmo. E isso foi muito interessante pras pessoas cultivarem o hábito e terem resultado através do produto. É, não, mas é a mais, mas, na verdade, você tá pagando a unidade e o mesmo valor. É, o mesmo que você tá comprando três caixinhas em vez de um, né? O quatro. Mas eles não tiveram essa preocupação de ser premium, por exemplo, de ser algo mais caro ou mais sofisticado, porque o material não tinha essa diferença. Não, ele tinha essa diferenciação, justamente por isso que justificava, né? Senão, eu acho que ficaria muito pesado. Mas o nosso objetivo sempre foi fazer o produto de máxima qualidade e vender pelo preço mais honesto possível, né? Mais justo possível dentro da qualidade. Porque, enfim, a empresa precisa ter as margens pra poder crescer. E ainda mais, né, crescer no ritmo que a gente queria crescer. É, você precisa reinvestir tudo e colocar muita energia, né? É, não, eu digo assim, você não tá numa categoria premium, tipo, ó, o Leopoldo no café, eu vou vender um café premium mais caro, eu não vou concorrer com o café comum. Vocês tentaram pra concorrer com o chá mesmo. Isso, a gente, na verdade, a gente é uma categoria diferente, porque a gente tá na categoria de chá funcional, né? Tá. E a gente se considera mastige, que a gente chama, que é um produto de massa com prestígio. Porque a gente quer ser uma Havaianas, por exemplo. Todo mundo pode ter, mas pra certas pessoas é dinheiro de padaria, não faz diferença nenhuma comprar, e pra outras pessoas ela tem que se esforçar um pouquinho a mais pra comprar. Mas todo mundo pode ter e todo mundo quer ter, sabe? Perfeito, pra ficar mais acessível. Exatamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho